Todos os quatro elementos ingeriram a mesma substância S e morreram por envenenamento. Uma negação lógica para a afirmação apresentada está contida na alternativa. Renato, negação do todo, eu lembro do teu macete. Qual é o nosso macetinho aqui? Meu não, o nosso, o meu e o do tio Renato e o tio Marcão criaram esse macetinho. Está no livro esse macetinho e aqui no Matemática para Passar tu veio direto. Patenteamos, hein? Está no livro. Todos os quatro elementos ingeriram a mesma substância e morreram por envenenamento. Como é que tu faz para negar o todo? Para negar o todo, qual é o macetinho? O P é a mais não. O que é o P é a mais não, galera? P de quê? P de menos um. Anota isso, tu nunca viu isso, né? P de pelo menos um, é de existe um e há de algum. Meu aluninho está com isso afinado, afiadinho, tá? Há um. Mais um não. O mais não, galera, muita gente enrola achando que é para colocar o não. Não, isso daqui significa negar a segunda parte. Isso daqui significa negar a segunda parte. O mais não significa negar a segunda parte. Ou seja, quando tu vai negar o todo, tu tira o todo, bota um dos três do pé, que é o trio maravilha. Pode ser pelo menos um, existe um ou algum. E depois tu vai e nega a segunda parte. Choribola, que é o mais não. Péia, o mais não. Aí, como é que a gente vai fazer isso no dia da prova? Todo. Tem que ter alguém do pé. A letra A tem o P do pé, pode ser. A letra B não tem risca, tem que ser o pé. A letra C não tem. A letra D, talvez, talvez porcaria nenhuma, é pé. E a letra E tem o E. Então, de cinco tu cai para dois. Agora vamos ver aqui. Pelo menos um, aqui está, os quatro elementos ingeriram a mesma substância S e morreram por envenenamento. Aqui, pelo menos um dos quatro elementos não ingeriu a substância S ou não morreu por envenenamento. Olha só, você vai ter que negar aqui, vai ou não vai? Se você vai ter que negar aqui, ali só tem uma composta. Tu vai ter que negar o E. Como é que se nega o E? Já fizemos até uma questão nesse simulado. Troca pelo OU e nega tudo. Que a negação do E e do OU é como? Troca um pelo outro e nega tudo. Então, quando tu tira o E, vira o que, galera? OU, correto? E nega tudo. Como é que fica? Pelo menos um dos quatro elementos não ingeriu a substância S. Ou não morreu por envenenamento. Está aí. Margo V da Vitória que é a nossa resposta. Beleza?